Na semana passada a gente teve mais um carregamento, o último desse ano, de pneus inservíveis. Nós temos o Ecoponto aqui, somos cadastrados na Reciclonip, que é a Associação dos Fabricantes de Pneus do Brasil. A gente tem um Ecoponto cadastrado aqui. A nossa demanda cresceu bastante ultimamente. É satisfatório para a gente ver que estamos conseguindo tirar esse lixo que estaria no meio ambiente, que o pessoal está nos procurando para depositar. E ultimamente a gente sempre carregamos aqui uma carreta de pneus de 20 toneladas, que era o peso médio que dava, e dessa última vez veio um rodotrem para carregar pneu aqui diante da grande quantidade que a gente tinha. A gente ficamos satisfeitos, porque você vê que o nosso trabalho está dando frutos, e que estamos conseguindo tirar esse lixo aí do nosso meio ambiente. E como que é feita esta coleta por aquelas pessoas aqui do nosso município que quer fazer essa descarte? É então, o pessoal que deseja fazer o seu descarte, nós temos aí todas as borracharias que tem o nosso contato, e também o pessoal das fazendas pode estar ligando aqui para a gente, pode nos procurar pessoalmente aqui. E temos o PEV, que é o ponto de entrega voluntária, que a gente atende lá das 7 às 11, da 1 às 5, de segunda à sexta-feira. Então, o pessoal que sempre tem aí, ah, tem uma quantidade grande de pneus, o pessoal liga para a gente, a gente chega, o pessoal nos procura e já descarrega direto lá dentro, para não ficar pneus lá fora amontoados, tudo, e facilitar o nosso trabalho também. E queria aproveitar aqui, Luiz, e dizer que teve um vereador aí que pegou, e foi lá fazer uma reportagem, entre aspas, lá, denegrir o nosso trabalho que a gente fez, que esse vereador, quando ele desejar procurar a Secretaria do Meio Ambiente, a gente está à disposição aqui para ele, que ele pode nos procurar, que a gente vai mostrar o nosso serviço lá que é feito lá para ele, ao invés de fazer vídeos aí que denigrem o nosso trabalho, né? Ele foi lá no final de semana, alguma pessoa que foi depositar os seus pneus lá, depositou fora do horário, o barracão estava fechado, e os pneus ficaram do lado de fora e tomaram chuva. Porém, ontem a gente já foi lá, já regularizamos toda a situação, só que assim, ficou uma situação chata, uma situação que denigra o nosso trabalho que a gente está sendo feito aí, que a cada dia mais está aumentando a quantidade de pneus que nós estamos recebendo. Então, queria aqui deixar esse convite para esse vereador que nos procurem aqui, que vejam o nosso trabalho, que conheçam como que funciona o sistema, ao invés desses videozinhos de política aí que só atrapalham o nosso serviço.